Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês a minha mala de maternidade, a mala de maternidade do pai. É um processo muito rápido e se você piscar você vai perder esse vídeo. Você vai precisar do seu celular e da sua carteira. Mais nada, e paciência. Na verdade o que você também precisa, que eu não tenho aqui, é todas as câmeras da sua casa, com todos os cartões de memória, com todas as baterias e todos os carregadores de todos os celulares que você for levar. É isso que tem que ter, uma mochilinha, joga tudo, vaza. É muito prático, eu já falei, o equipamento é com ele. Agora eu estou atrás das câmeras para te entrevistar, amor. Como você está... Não tem entrevista nenhuma, é a mala de maternidade. Como você está se sentindo na expectativa, que falta uma semana ou algo parecido? Nervou, agora começou a bater, até agora os nove meses eu acho que eu segurei. Cada vez que dá uma alarme falsa da Flávia, é uma zoeira essa casa o dia inteiro. A Flávia fala, ai, faz assim... Então, agora é só emoção. Agora é só, tipo, quero que aconteça logo, mas muito medo também. A expectativa é uma cidade gigante agora. Oh, vem Henrique! Agora, de verdade, a Flávia vai fazer a mala de maternidade para vocês. Mas se parar de gravar, eu vou gritar, tá bom? Para os termos de me ajudar. Tá, mas grita normal, grita como se estiver em parto, porque aí mata todo mundo o coração. Tudo agora eu fico... Ah, Alice, o que foi? Bios, na vela! Oi, pessoal, tudo bem? Chegou a grande hora de fazer o que tem na minha mala de maternidade. Dessa vez eu me sinto tão diferente, tão mais confiante. Apesar de eu estar assim, ai, não estou pronta, não estou pronta. Quando eu comecei a fazer a mala de maternidade, eu falei, ai, é tão simples. Parece que da outra vez foi muito mais complicado. Então, dessa vez eu vou fazer dois em um. Vou mostrar o que eu estou levando para mim. E eu vou mostrar também o que eu estou levando para o bebê Henrique. E tudo de uma vez, porque eu diminuí um pouco as coisas. Estou muito feliz, animada. E agora eu estou me sentindo 100% preparada, porque agora é só esperar ele chegar. Está tudo certo, tudo lavado, tudo em ordem. Muito, muito feliz. Só antes de mostrar a mala, eu quero mostrar uma coisa que eu levei para o parto da Vi. Esse alto-falante, a Bluetooth, a gente comprou faz um tempo já, no Best Buy. E eu gosto de colocar música clássica. Sabe, música mais calminha, assim? Eu tenho um playlist que eu deixo rolando. E foi muito, muito bom. Eu acho que acabou o ânimo de todo mundo, sabe? A música, eu acho que dá o tom, né? Do ambiente, dá o tom de como você está se sentindo. Se for uma música mais agitada, você fica mais agitada. E eu coloquei música clássica, eu consegui respirar. Foi ótimo. Então, eu vou levar, além de tudo que o Ricardo falou de equipamento, também o alto-falante portátil. E esse é em Bluetooth, que aí eu não preciso plugar um monte de fio lá. Mas vamos à mala de verdade. Essa daqui é a minha mala. Na verdade, a minha mala é uma e meia. Pode ser? Está um pouco pesada. Da outra vez, eu levei uma mala de carrinho. E eu até perguntei aqui, pessoal, para minha mãe e para o Isaac, porque eles vão ajudar o Ricardo a carregar. Ela falou, não, não precisa. Pode ser assim mesmo. Eu falei, então está bom. Essa daqui é uma mala que eu uso bastante essa marca, que chama Jujubi. Eu compro aqui nos Estados Unidos. Eu compro em sites e tal. E ela é bem grandona. O modelo dela é Be Prepared. Né? Esteja preparado. Então, ela é bem gigante. Ela é uma mala de fralda, na verdade. Mas ela é bem grande para o dia a dia. Eu não sei se eu vou usar ela no dia a dia com o Henrique. Mas isso aqui é legal para viagens ou para hospital. Então, a primeira coisa que está aqui no bolso de fora é um chinelo que a minha tia Vanessa me deu. Vocês são? Te amo. Vocês conhecem ela. Ela é mãe da Malu. E ela deu para mim e para a Vitória igualzinho. Esses chinelos que você manda enfeitar, que tem strass aqui. Super, super, super lindo. E está limpinho. Então, eu falei, vai esse mesmo. Porque o chinelo que eu tenho usado, que é o único chinelo que me serve, é meio acochoado. Ele não é legal para molhar. Então, vamos abrir. Ah, aqui na frente tem coisa que tem. Aqui tem um bolsão. Está vendo? Que é o bolso da mamãe. E eu estou levando o Lip Balm, da Burt's Bees. Esse aqui é o no sabor manga e coco com pera. Então, tem dois batõezinhos aqui que eu comprei no Walmart aquele dia. Tem chiclete, tem balinha, mais chiclete e mais balinhas. Eu acho que eu estou levando o balinha para a família inteira. E eu lembro que eu tenho medo, assim, de ficar, sabe, com a boca seca, daí ficar com uma hora. Então, e também é uma coisa que a gente não pode comer. Se chega a determinada hora que eles não deixam mais a gente comer. E aqui só tem roupa, galera. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas eu quero me prevenir. Então, aqui eu tenho dois saquinhos de protetor de seios e amostra grátis. Aqui tem a pomadinha para o seio e tem um protetor de seio que precisa, com certeza. Aí aqui eu tenho uma necessaire com as minhas peças íntimas. Tem sutiã e tem calcinha. Eu comprei um sutiã meio esporte, assim, ele é para amamentar. E ele é para o parto mesmo, assim, eu vou colocar ele embaixo da camisola, porque ele é molinho, aí não machuca nada. E ele estica, como se fosse sutiã de você fazer exercício, sabe? Mas bem, bem, bem molinho. E tá aqui e tem calcinhas e tal. Não vou mostrar minhas calçolas, porque parece calçola de vovó. Muita informação sempre, né, pessoal? Ai, meu Deus. O que tem basicamente aqui são pijamas, camisolas e a roupa que eu vou embora do hospital. Então aqui tem uma calça leg, né, porque só uso isso, principalmente na gravidez. Esse aqui é uma extra. Tô levando um cardiganzinho cinza, de linho, porque eu acredito que vai estar mais friozinho lá fora. Então é um cardiganzinho assim, ó. Bem basiquinho, casaquinho. E, claro, pra pôr por baixo... Nossa, a gente já dobrou tudo, minha mãe passou tudo, mó linda. E pra pôr por baixo, uma blusinha de alcinha de amamentar. Então você abre aqui assim e já, né, tira o fazedor de leite do Henrique. Então, bem basicão mesmo. Exatamente o mesmo estilo de roupa que eu usei com a Vitória e foi muito legal. Eu tô me baseando tudo no meu outro parto. O que funcionou, eu estou mantendo, porque a gente não pode mexer no time que tá ganhando, né. Outra coisa que eu tô levando são pijamas, né. Essa camisetinha aqui não é pijama. Pode ser, mas também é outra camisetinha de amamentar. Um tecido um pouco diferente, bem mais fininho, bem mais levinho, que abre aqui também, né. E às vezes suja, né, se o bebezinho, sei lá, vomitar um pouquinho, ou então o seio vazar. Por isso que eu tô levando algumas roupinhas extras. Esse daqui é o cinza. Daí vocês viram que eu fui fazer as últimas comprinhas no Walmart e eu comprei os pijamas. Então tem uma calça, é um pijama de algodão super simples e super leve. Aí eu comprei essa calça rosa com o conjunto da camiseta. E essa camiseta tem um botão. Então aqui assim, ó. Você consegue ver? Bem simples também, basicona. E tem uns botões aqui que eu acho que fica mais de fácil acesso pra amamentar. Eu já lavei tudo. A minha mãe, graciosamente, já passou tudo pra mim. Então foi muito fofa. Eu tinha separado algumas coisas antes, mas eu resolvi mudar um monte de coisa depois que minha mãe chegou. Então eu meio que refiz a minha mala. Aí, esse pijaminha é de manga curta. E eu acho que também pra fotos, assim, até pra receber visitas, eu vou levar aquele roupão que eu mostrei pra vocês em um do diário de gravidez, que eu fiz as comprinhas online e tal. Então eu separei esse roupão pra acompanhar o pijama rosa, porque ele combina. Parece um kimono, assim, na verdade, super lindo. Minha mãe também passou. Tá arrumadinha. Eu tô até com dó de tirar agora, porque ela passou tão bonitinho. Mas eu vou tentar organizar legal. Aí eu tô levando exatamente a mesma coisa. O mesmo tipo de pijama, só que em outra cor. Então eu tô levando preto, é exatamente aquilo lá igualzinho, com o roupão azul marinho, com renda, que eu também mostrei no diário de gravidez pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem essas comprinhas. Então eu tô levando dois kits de novo, caso suje, caso tenha algum problema e tal. E eu estou levando essa camisola, que eu ganhei de uma de vocês faz um tempão. Olha só. Essa camisola, que ela abre bem, tem bastante botão aqui na frente, e ela é de algodão, assim, meio aquele algodão que estica, sabe? Com stretch, assim, maravilhosa, com o casaquinho por cima, que eu acho que esse daqui é o que eu vou usar pro parto. O hospital sempre dá a roupa dele, sabe? Porque eles chamam de scrubs, assim, pra você colocar por cima. Só que eu vou pedir pra usar a minha roupa dessa vez. Sei lá, eu fiquei pesquisando, tem mulher que usa a roupa própria, então eu acho que fica mais bonitinho, né? Se eles não deixarem também, não é o fim do mundo, não tem problema. Mas esse daqui eu separei pra hora do parto, e vamos ver se vai funcionar ou não. Eu sei que essa é uma roupa que vai sujar bastante, e suja mesmo, mas eu estou preparada, assim. Eu, eu, minha mãe falou, não, depois a gente lava, fica arrumadinha, tá? Falei, ah, então tá bom, então tá bom. Então eu tô super animada, eu já, e eu provei hoje todas elas, sabe? Foi muito legal. Hoje foi um dia super gostoso que eu passei com a minha mãe, fiquei provando roupa, enquanto ela passava as roupinhas pra mim, a gente ia conversando e imaginando. Foi super, super legal. Aí aqui na parte de trás eu tenho meias, lembra que eu comprei também no Marte? Tô levando só meinhas brancas até o tornozelo, e tô levando dois pares de meias bem quentinhos. Esse daqui eu lembro que eu usei bastante com a Vi, então eu acho que é legal, principalmente pra depois do parto e tal. e ficar confortável, sabe? Agora eu tenho mais duas malinhas, que uma é minha, metade é minha e metade é do Henrique, e essa daqui é do Henrique. E foi uma amiga da minha mãe que mandou por ela, muito, muito obrigada. É da Bia Machado Bolsas Personalizadas, olha que linda! Tá escrito Henrique, eu mostrei no vlog pra vocês. Achei, nossa, é lindo, lindo, lindo. É super diferente, não tem nada dessas coisas por aqui. E amei, super, super, super fofo. Então vamos ver, eu vou abrir essa primeiro, depois eu mostro a pequenininha do Henrique, porque na verdade a do Henrique não tem quase nada. Vamos abrir aqui. Ah, deixa eu ver, eu coloquei alguma coisa na frente? Não. Não, mas sabe que é legal esse bolso aqui? Pra colocar documentos, porque quando a gente sai da maternidade, eles dão um monte de papelada pra gente, e é um bolso relativamente grande. Bom, aqui dentro, inclusive tem esse que eu vou por extra, tem cobertorzinhos primeiro, vocês sabem que eu amo. E esses cobertorzinhos são mais fininhos, assim, ele tem um material de bambu. Aqui eles chamam de Muslim Blanket, e ele é um material, ao mesmo tempo que ele é fininho, ele é quentinho, e ele é pra enrolar o bebê, igual um burritinho, assim. E eu tô levando vários, porque isso daqui também você pode usar pra limpar a boquinha, ou pro que você quiser, pra cobrir a hora que tá amamentando, se você receber visita, tal. E eu tenho umas estampas diferentes, e eu quero levar também até pra tirar fotos, então. Esse daqui é um azul marinho degradê, achei super lindo, ele é quentinho, olha aqui, que espetáculo. Aí tem esse de estrelinha, cinza, super lindo. Aí tem esse que ele é, da Aiden & Aise, eu comprei vários desses pra Vitória, e esse daqui é um pouco mais fininho, na verdade ele é bem mais fininho, esse daqui é mais grosso. Aí tem essa estampa, assim, com estrelinha, um bem simplesinho, e tem um com lua e estrela, eu acho que eu tô levando muito, acho que vou ter que tirar algum. E tem esse de estrela, ele é branco com estrela, azul marinho, é lindo. Esse daqui é da marca Kuski, e ele é da Inglaterra, eu compro tudo online, tudo pelo Facebook, assim, tem uns grupos, ficou maravilhoso esse daqui. Esse daqui acho que é o mais fofinho de todos, de todos, de todos. Aí aqui dentro, eu tenho a minha nécessaire, que é uma nécessaire, que eu também ganhei de vocês, da Maria Bolsas, eu ganhei em um dos encontrinhos, foi demais, demais, demais. E aqui eu tenho coisas, né, de higiene pessoal. Eu comprei vários itens de viagem, né, pequenininho, pra não levar muita coisa, não ficar muito pesado. Aí eu tenho um desodorante, tenho uma escova de cabelo, essa escova aqui, apesar dela ser grande, ela é bem, bem leve. Isso daqui é um paninho de desinfetar lugares, vocês já viram eu usando isso aqui em avião e tal, não sei. Tô levando um kit de escova de dente pro Ricardo e pra mim, então esse daqui eu compro também no supermercado, sabe, kit de viagem, porque eu já deixo aqui. Quando eu entrar em trabalho de parto, até eu lembrar de pegar a nossa escova e pegar, sabe, o que que tá lá no banheiro, eu acho que é um problema. Então esse daqui, baratinho, acho que vale a pena deixar aqui. Eu tô levando uma gilete, uma espuma de barbear, porque nunca se sabe, até eu falei pra minha mãe também, vai que a gente tem que sair correndo, né, e eu não estou preparada, sei lá, e eu uso lá no banheiro, sei lá, sabe, depilar a perna, essas coisas. Então, tô preparada. Tem lencinho pra tirar a maquiagem, esse daqui é da Neutrogena, tem aquele fio dental de viagem, que eu já mostrei pra vocês também em vlog, que é super, super ótimo de usar. Tem piranha, elástico de cabelo, acho que isso aqui é de extrema importância, e tô levando também faixinha de cabelo. É que vem um kit de três, então tô levando todos, mas uma é o suficiente. É só pra, às vezes, se você tiver com calor, se você não tiver bem. no parto da Vitória eu usei pra fazer maquiagem, pra tirar o cabelo do rosto, mas eu penso em, assim, sei lá, eu acho que é legal ter alguma coisa pra tirar o cabelo do rosto. Mais lip balm, tenho um shampoo a seco, eu comprei também no supermercado, esse aqui, essa marca chama Not Your Mother's, Clean Freak. Eu nem, não sei se eu testei ele já, mas como ele era pequenininho, eu peguei. Tem talco, talquinho também, esse aqui é mais pra mim do que pro Henrique, porque pro Henrique tem todos os produtos lá no hospital, esse aqui é pra mim mesmo, eu gosto, às vezes, de passar talco no pé ou na perna e tal, e eu tenho um shampoozinho. Esse daqui também é tamanho viagem da Pantene, que eu comprei no supermercado, e tenho mais uma piranha caso a outra quebre, porque essas piranhas que eu compro quebram toda hora. é só isso que eu tenho na necessaire de produtos de hielha, assim, só isso não, é bastante coisa. Eu vi nos comentários que algumas pessoas perguntaram quanto tempo eu fico no hospital, se for perto normal são dois dias só, se for cesárea de três a quatro, depende da sua necessidade. Então eu tô, né, orando pra que seja dois dias só. Quanto à maquiagem, o que que eu fiz? Da outra vez, eu tinha muito mais maquiagem do que eu tenho hoje, hoje eu estou mais simplista, assim. Então eu resolvi montar a bolsinha de maquiagem que eu uso no dia a dia, toda essa maquiagem que eu fiz hoje, os produtos estão aqui. E aí, a partir de hoje, tudo que eu usar, eu uso e ponho na bolsinha de novo, ao invés de colocar na minha gaveta aqui da minha penteadeira, sabe? Porque daí, eu uso, guardo na bolsinha, a hora que for pra ir de verdade, eu só vou pegar a bolsinha da maquiagem e levar. Então esse aqui eu não vou deixar aqui pronto na mala, vai ficar aqui na minha prateleira, só pra eu pegar mesmo na hora de ir. Eu espero que eu lembre que eu tô fazendo isso. Vou tentar mostrar rapidinho o que eu tenho aqui pra vocês. Tem uma paleta da Tarte, chama Tarte Let, e é uma paleta de sombras neutras, tá vendo? Tudo mate. e aqui é uma paletinha customizada que eu fiz da MAC, então tem uma sombrinha mais, é uma assim, um marrom acinzentado, umas beijinhas, mas nada que não tem aqui, eu só tô levando por causa da sombra, da sobrancelha. eu tenho um bronzer, um bronzer, né, um bronzerador da The Balm, que chama Bahama Mama, e eu tenho usado ele todos os dias. Aí eu tenho um blush da Tarte, que é super antigo, a cor é Blissful, que é uma cor coralzinha, assim, eu amo, amo, acho que dá uma cara de saudável. Tenho meu fiel pó da MAC, que é o Studio Fix, na cor NC, eu uso ele todos os dias como base, e é ótimo. Outra base também que eu uso desde quando eu me conheço por gente, aqui no YouTube, que é da Makeup Forever, é a Matte Velvet Plus, eu uso porque ela é à prova d'água, ela é muito boa, então ela dura bastante, e aí se eu precisar, sei lá, entrar no chuveiro, ou então até, né, transpirar, assim, essa daqui é ótima. Eu tô levando esse batom da MAC, que chama, eu não sei pronunciar, é F-A-U-X, 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 que é o que eu tô usando hoje, eu achei ele neutro também, tô levando só ele, uma máscara da CoverGirl, que é a prova d'água, eu sempre tenho que usar a máscara prova d'água, porque tenho certeza que eu vou chorar, então essa daqui é novinha, eu comprei no supermercado, no Walmart, esse daqui é um iluminador antigo da MAC, que era de uma coleção limitada, que chama Shell Pearl, é um Beauty Powder, mas eu uso ele como iluminador, também tô levando uma máscara de cílios da MAC, que é a Upward Lash, Upward Black, é a cor, né, mas é a Upward Lash, que eu uso faz um tempão, só que essa não é a prova d'água, sei lá. Corretivo eu tô levando o MAC Prolong Wear, porque ele é a prova d'água também, e esse daqui da NARS, que chama Radiant Creamy Concealer, eu tenho gostado muito, muito desse, só que o da MAC ele é a prova d'água, esse daqui não, então talvez eu faça uma mistura dos dois, tem o delineador, o Fluid Line da MAC, na cor Black Track, uma esponjinha Beauty Blender, e o Paint Pot da MAC, que é só uma base pro olho, assim, pra não ficar acumulando sombra. Então essa é a minha necessária de maquiagem, e aqui eu tenho uma bolsinha da Vult, que eu estou levando meus pincéis, aqui também tem um lenço umedecido, são só alguns, mas eu estou levando pincéis, assim, pra passar o bronzeador, pra passar o iluminador, esse aqui eu uso pra sobrancelha, pra sombra, pro blush, pro delineador, e sombras em geral. Também estou levando uma pinça, hum hum, pinça, porque se eu tiver um tempinho, esse tá se olhando assim no espelho, e vê uns pelos doidos, dá pra arrumar, então nunca se sabe, né? Tá aqui, estou preparada. Então só isso que tem nessa mala, os cobertorzinhos, e produtos meus de higiene e tal, necessaire, e maquiagem. Agora por último, a do Baby Henrique, olha que fofa, uma linha dele, e essa daqui tem uma tira, assim, né, pra carregar e levar no ombro, achei super, super, super lindo, olha que amor, que amor, que amor. e essa daqui é a menorzinha, uma porque as roupas dele são menores, e outra porque não precisa de muita coisa, então, tô contente, tô contente, vamos abrir aqui, aqui eu tô levando apenas duas fraldas, gente, apenas duas, porque o hospital dá tudo, essa fralda, eu tô levando só, sei lá, se no caminho pra casa, ele fizer alguma coisa, e eu precisava trocar, mas a gente sempre, a gente sempre, né, como se tivesse 20 filhos, a gente vem direto do hospital pra casa, e sei lá, tô levando apenas duas fraldinhas, estou levando meinhas, tem cinco pares de meia, eu acho que é exagero que eu tô levando, mas também não ocupa espaço, é tão pequenininho, estou levando toquinhas, uma pra cada roupinha que vocês vão ver aqui, uma mais fofa que a outra, tem a cinza, tem a branca, a luz tá estourando um pouco aqui, então, vocês vão conseguir ver, mas, acreditem em mim, isso aqui é verde água, com triângulos, com branquinho, então, assim, exagero, tô levando cinco, pra quê, sabe, é mais, tem uma e fala, ai, leva, leva, então, tá aqui, mas, não vai precisar, isso eu sei que não vai precisar, eu estou levando esse cobertorzinho, pra você falar, nossa, outro cobertor, mas esse é pra colocar em cima do bebê conforto, porque vai estar frio aqui, e você não pode pôr muita roupa, com o bebê dentro do bebê conforto, assim, você não pode pôr um casacão nele, você tem que pôr uma roupa comum, e cobrir com um cobertor, pra ficar mais seguro, então, esse daqui é bem fofinho, então, ele é para o bebê conforto apenas, só pra pôr em cima, assim, esse aqui, gente, maravilhoso, essa marca chama Barefoot Dreams, é, incrível, incrível, eu comprei um cordão rosinha pra vir, ela está amando, e aqui dentro, tem, esse saco de dormir, que esse saco, eu comprei no Target, esses dias eu mostrei pra vocês, e a Vitória, quando nasceu, o hospital, deu, mas eu não sei se eles estão dando ainda, porque faz três anos já, então, eu resolvi comprar só um, de malha, esse hospital, der outro, perfeito, porque eu tenho um pra lavar, e um pra ele usar, sabe, assim, pra ficar alternando, então, olha que fofo, esse aqui é de elefantinho, achei super, super graça, você abre aqui, é um saco, assim, de dormir, e aí, você fecha o nenê, porque o nenê tem aquele reflexo, né, com a mão, assim, que ele acaba se acordando, então, você fecha e deixa ele, assim, bem aconchegante, aqui dentro, eu tô levando um pacote, de lenço umedecido, de recém-nascido, que é sem fragrância, sem nada, e, também tem no hospital, mas, de novo, se a gente precisar parar, no meio do caminho, por algum motivo, eu tô levando o lencinho umedecido, estou levando quatro bóris, de manga comprida, esse aqui eu não vou abrir, gente, porque tá passadinho, minha mãe passou, e tá tudo arrumadinho, mas é só um bóris, branco, de manga comprida, então, tem um, dois, na verdade, cinco, ela colocou cinco, e aqui também, cinco macacõezinhos, eu tô pensando mais em sujar, porque, às vezes, a hora que tá trocando, fazendo xixi menino, né, uuuuh, porque isso aí é que faz xixi por toda parte, então, eu tô levando mais roupa, mais por causa disso, mas são macacõezinhos, olha esse, que fofo, que eu ganhei no chá de bebê, de macaquinho, esse daqui, eu comprei, olha que lindo, que amor, esse daqui, eu também comprei, que, tá escrito assim, welcome to the world, bem-vindo ao mundo, né, e ele é branco, com estrelinha cinza, super, super fofinho, esse daqui é um, basicão, listrado, preto e bege, esse aqui é um verde água, com branco e cinza, super, super fofo, e é só isso, só isso, parece que eu tô levando bastante coisa, mas, eu acho que não, assim, eu tô levando um pouco, de roupa extra pra mim, roupa extra pro Henrique, só caso se sujar, mas, não tá nada exagerado, como o Ricardo falou, ele vai fazer sim, a mala de eletrônicos, isso é uma coisa muito importante, e, mas é isso, ah, não, vou levar o meu travesseiro de amamentar, eu já lavei a capa, já coloquei a capa de volta, e eu coloquei esse plástico de volta, porque, ah, ah, deixar no hospital, assim, a hora que a gente chegar, não quero que fique sujo, né, que não pegue nenhum micrófono, sei lá, então eu coloquei de volta no plástico, pra levar pro hospital, aí eu amarrei um cordão, assim, só pra gente levar, assim, pra ficar mais fácil de carregar, o travesseiro de amamentação, pra mim, faz toda a diferença, e eu quero já usar no hospital, então eu vou levar esse daqui, mas acho que agora sim, agora acabou, mas, muito, muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado, sei que muitos de vocês estavam ansiosos por esse vídeo, e eu também, porque agora quer dizer que é oficial, tá tudo pronto, eu tô muito feliz, e muito feliz que vocês estão acompanhando a gente nessa jornada, lembrem sempre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus, e façam suas apostas, que dia vocês acham que ele vai chegar, a previsão, né, de acordo com a contagem certinha de gravidez, está previsto para o dia 17 de outubro, mas tudo pode acontecer agora, muito obrigada, beijo, fiquem com Deus, tchau!